Mostrar pra vocês aqui o que é que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, meu, olha que o cara fez com o palho dele, haha, vou atrás dele agora Tô atrás do cara, olha que o cara fez, tá muito doido, ih caralho, parou ali, não é ele, calma aí gente, eu vou pegar ele aqui Aqui, tô atrás dele, tá não, vou meter aqui de leve, olha só galera, vou pegar aqui ó, de lado, vou pegar ele, olha só galera Caralho, olha que cara fez, meu, palho, com as portas, olha o carrão, vou pegar de ladinho aqui pra vocês ver Show de bola, meu Caralho, meu Vocês viram aí, gente? Calma, louco, meu, cara, louco, calma